Bora? Cura e Pissarra. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Esta porta USB não está fixe, mano. Deixa-me saber o que restou. Ainda estou aqui. Ok. Deixa-me dizer que eu não estou. Deixa-me dizer que eu não estou. É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passar e eu sem te esquecer Mas fala-me de ti. Bom, mano. Bom. Deixa-me saber o que faltou. Fala-me de ti. Tudo bem, gente, já. Fala-me de ti. Ui. Fala-me de ti. Hum. B tout. Muito forte mesmo. Deixa-me dizer... É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passeio sem te esquecer Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Luciana esfregar as mãos Já já Canal de react Não acho nada que isto seja parecido àquilo que ele fez antes Gandenês Alaska Foi o cetáxio que te deu É A voz do Pissarra fica muito bem Em cenas assim Mais eletrónicas Já aquele som que ele gravou com os caretos há uns anos atrás Cê estava do caralho Este gajo tem uma voz muito fixe para a música eletrónica Ontem houve live sim Não houve de manhã houve à tarde só Deixa-me saber o que restou Ainda estou aqui Deixa-me dizer do que motor É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passeio sem te esquecer Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Fala-me de ti Muito bom Ouve-se para bem este sombra É o Cura sim É o Pissarra e o Cura Muito fixe É muito nice pá É muito nice Por acaso o Cura pá É assim Eu estive com ele poucas vezes Nunca privámos muito Mas Pá da vez que Pronto Que estive mais com o Cura Foi na RFM Quando era estagiário O Cura foi lá ao programa onde eu estava a estagiar Ao BFF na altura E o gajo Tipo impecável mesmo Pareceu-me um gajo mesmo 5 estrelas E Depois acabei por estar com ele Cruzámos-nos só Numa cena da federação Que eu fui com a Sara Que era com o Unas Cruzei-me com ele lá E vi o lado de relance Mas Mas já Parece um tipo Muito fixe E o Pissarra é do caralho O gajo é muito bacana E eu não conheço o Pissarra pessoalmente Mas Das pessoas com quem eu me dou Que se dão com ele Dizem que o gajo é um gajo impecável E a única vez que me cruzei com o Pissarra Também foi na rádio Estava basicamente a sair da RFM Ele estava a entrar Aliás estava a sair da Renascença Ele estava a entrar E pá O gajo disse-me bom dia E eu pensei Pronto este gajo é bacana Não pá O gajo é fixe Eles parecem-me dois gajos bacantes E a música é fixe É fixe Sem dúvida Ah foi isso Foi